Olá, tudo bem aí com vocês? Hoje eu quero partilhar alguns lactobacilos que são importantes na saúde da mulher. Os lactobacilos são aqueles probióticos, lembra que eu já falei também aqui algumas vezes que a gente chama de bactérias do bem? Só que hoje nós vamos falar especificamente dessas bactérias do bem que são específicas para a saúde da mulher. Mas saúde da mulher em que sentido? Não somente a saúde relacionada à parte intestinal, mas a saúde relacionada aos órgãos sexuais femininos. Nossa, eu já falei aqui para vocês também quantas mulheres vêm aqui atrás da gente com infecções repetitivas de urina, infecções repetitivas por candidíase, que é uma micose, ou mesmo vaginose bacteriana, que é uma inflamação lá na região vaginal. E aí, o que eu vou contar para vocês são seis tipos de probióticos diferentes de lactobacilos que são exclusivos para a saúde feminina mesmo. Então, assim, exclusivos para a saúde da mulher. Todos eles, todos, tá? Eles vão melhorar. Microbiota, o que é isso? Microbiota, então, são essa população de bactérias que vivem não só lá no intestino, de uma forma boa, né, trazendo saúde para a gente, como também a microbiota dessa região vaginal da mulher, promovendo a saúde. Então, assim, quando essa microbiota, ela tá desequilibrada, daí vem a doença, né, ou aí vem um processo infeccioso. Então, todos eles, todos esses seis vão regular a microbiota, todos os seis vão melhorar infecções repetitivas por candida albicans, né, ou seja, candidíase. Vão melhorar infecções repetitivas bacterianas, não só na região vaginal, mas também na região urinária, né, que é fantástico, né, e também a melhoria como um todo da saúde mesmo, porque quanto mais saudável tiver essa microbiota, né, melhor saúde a gente vai ter. Então, quem são essas bactérias do bem? Os lactobacillus raminosos, né, que acho que ele é muito usado também na saúde intestinal, mas ele também, para a saúde da mulher, melhora muito, né, principalmente para vaginoses bacterianas. O lactobacillus reutere, no caso, o reutere é muito usado para cólica de bebê recém-nascido, mas também ele funciona muito para a saúde da mulher, principalmente para infecções vaginais vindas de candidíase. O lactobacillus acidófilos, esse eu adoro, ele também é muito importante para a microbiota intestinal e também ele vai diminuir, gente, a população fúngica dessa região feminina da mulher, tá? Então, muito bacana, é importantíssimo a gente ter os lactobacillus acidófilos, às vezes, numa composição que a gente vai usar para melhorar essa saúde feminina. O streptococcus termophilus, né, que também vai fazer todo esse equilíbrio de microbiota e prevenir as infecções. Bifidobacterium bulgáricus, para a saúde vaginal e prevenção de infecções também, e o Bifidobacterium lactis, tá? Esse Bifidobacterium lactis, olha que interessante. Você sabia que a candidíase, ela não precisa necessariamente ser na região vaginal, que ela também pode acontecer na região gástrica e na região intestinal? Você sabia disso? Acho que não também, né, porque acho que a grande maioria pensa que a candidíase, que é aquela infecção fúngica que dá aquele corrimento horrível para a mulher, é só ali na parte sexual feminina. Mas não, tá? Existe uma candidíase chamada sistêmica, ou seja, ela pode acometer outros órgãos, como o estômago ou o próprio intestino. E o Bifidobacterium lactis, ele previne isso. Olha que bacana! Então, são esses seis lactobacilos. E aí, vocês podem perguntar, como que nós, né, mulheres, podemos fazer o uso desses lactobacilos? A gente pode colocar esses seis numa fórmula para uso oral e a gente tomar todos eles juntos? Sim, podemos sim. Mal, não vai fazer muito pelo contrário, só vai fazer bem. E outra coisa que eu quero reforçar para vocês que vivem me perguntando, ah, quando eu estou tomando probiótico, eu tenho que tomar só um tempo, uns dois, três meses? Não, gente, tem que tomar, como eu brinco, ad eternum, sabe, o resto da vida? Porque quanto mais a gente toma, mais saúde a gente está trazendo. Não só para o intestino, mas também para essa nossa parte feminina e para os nossos órgãos femininos, né? E a gente pode usar também na forma de óvulos, para serem aplicados à noite. Então, por exemplo, se eu estou tendo infecções repetitivas por candidíase, então fazer um óvulo, até mesmo colocando esses seis probióticos, todos juntos dentro de um óvulo, que é super possível fazer, ou selecionando alguns deles, tá? Para melhorar essa saúde aí dessa região para a mulher. Por isso eu estou trazendo essa novidade aí para vocês. Queria saber também se vocês sabiam ou não dessas seis espécies diferentes, né? E aí, então, as diferentes maneiras que vocês podem usar, tanto o uso oral ou como o óvulo, né? Então, o óvulo seria mais para quando está com a doença e o oral para fazer uma prevenção e melhoria de microbiota mesmo. Podemos usar todos os seis conjuntamente ou algumas cepas, conforme o seu problema. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa equipe farmacêutica, não só comigo, mas as minhas outras duas farmacêuticas, a Anne e a Uani. Elas podem te ajudar a resolver o seu problema e eu tenho certeza que você vai gostar, porque é totalmente natural e a gente vai ter com certeza uma saúde aí feminina muito melhor e uma qualidade de vida incrível para nós mulheres.